O Fundo Nacional do Meio Ambiente vai financiar 19 projetos de educação ambiental e regularização fundiária ligados à agricultura familiar. Os investimentos são de 13 milhões de reais. Os 10 primeiros convênios foram assinados hoje. Ao vivo, o repórter Paulo Lassabio tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Esses 10 convênios foram assinados hoje à tarde pela ministra do Meio Ambiente e com esses 10 convênios, a expectativa é que mais de 1.200 famílias de agricultores familiares sejam beneficiadas em todas as regiões do país. Já quando os 19 projetos estiverem em execução, a expectativa é que mais de 4.200 famílias de agricultores familiares no país sejam beneficiadas. Para colocar as ações em prática, cada projeto pode receber até 750 mil reais. E as organizações e entidades que vão executar esses projetos têm um objetivo em comum, capacitar os agricultores familiares para que eles produzam de forma sustentável. E para incentivar esta conscientização, vão ser formados 150 agentes ambientais que vão atuar junto com os agricultores familiares em suas comunidades. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, defendeu que os projetos selecionados pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente têm qualidade técnica. Esse primeiro lote, vamos chamar assim, de aprovação de projetos, foi uma seleção muito dura, porque de 259 saíram 19 projetos, e esses projetos são muito bons, são projetos que asseguram, no primeiro momento, todo um processo de capacitação, de qualificação do agricultor familiar em torno da educação, de cuidado do meio ambiente, da questão da água, da questão da restauração, da recuperação de áreas degradadas, como é que você aumenta a produtividade, quer dizer, protegendo e produzindo alimentos. A questão da redução de uso de agrotóxicos, nós temos que acabar com essa marca de uso de agrotóxicos no Brasil, o país campeão de uso de agrotóxicos. E, no segundo momento, nós vamos ter a concepção de projetos para as comunidades, o projeto financia essa concepção, e depois a implementação desses projetos, com remuneração, inclusive, para os agricultores.